Elas por elas. Resumo da semana. Veja os capítulos de 22 a 27 de janeiro. No capítulo de segunda-feira, dia 22, Helena afirma a Sérgio que não está envolvida na morte de Bruno. Helena teme perder Giovanni e decide ir atrás do filho. Danilo se insinua para Carmen. Isis procura por Giovanni. Helena pede apoio a Jonas, e Adriana vê os dois juntos. Orientado por Mário, Tony busca por provas contra Roberto. René anuncia que a audiência pela guarda de Vic foi marcada. Rico comunica a René que Wagner foi encontrado desacordado na rua e levado para um hospital. Marcos acredita que Bruno foi assassinado, e Natália se sente compreendida. Isis encontra Giovanni na casa da serra, e vê quando Cris vai ao encontro do rapaz. No capítulo de terça-feira, dia 23, Giovanni manda Isis ir embora. René fica sensibilizada ao encontrar Wagner no hospital, mas afirma Rico que não reatará com o ex. Miriam, Fagundes e Danilo planejam o golpe contra a empresa de Sérgio e Helena. René conta para Tony sobre o estado de Wagner. Mário e Érica fingem namorar para chamar a atenção de Lara. Começa a audiência de Lara e Thais contra Silas. Thais confronta Roberto. Isis deduz que Cris contou a verdade sobre Giovanni. Lara vence o processo contra Silas, que tem sua prisão decretada. No hospital, Wagner desperta, e René se emociona. Na quarta-feira, dia 24, Wagner se emociona quando René diz que cuidará dele. Lara comemora o sucesso de seu processo, e Ieda alerta sobre Roberto. Ieda avisa a Mário que Roberto convidou Lara para sair. Wagner garante que ficará ao lado de René contra Márcia. Giovanni volta para casa e é acolhido por Helena e Jonas. Isis afirma que irá desmascarar Cris. René abriga Wagner, e Tony se revolta. Thais e Natália discutem, e a modelo decide sair de casa. Lara e Mário provocam uma ao outro usando Roberto e Érica. Pedro vai ao encontro de Thais. Cris se declara para Giovanni quando Isis chega. No capítulo de quinta-feira, dia 25, Isis confronta Cris na frente de Giovanni. Pedro se revolta quando Thais o questiona sobre a morte de Bruno. Wagner revela a família porque decidiu fugir. Mário se declara para Lara, que resiste. Giovanni garante a Isis que não quer mais vê-la. Helena estranha quando Sérgio defende Isis. Danilo alerta Fagundi sobre a desconfiança de Jonas. Tony informa Mário sobre a comunicação suspeita de Roberto e Calisto. Giovanni descobre a identidade de sua mãe biológica. Márcia conta a história de sua família para Vicky. Rico beija René, e alguém fotógrafa o casal. Na sexta-feira, dia 26, Rico afirma que ajudará René a reconquistar a guarda de Vicky. Helena se sensibiliza ao saber por Cris que Giovanni visitou o túmulo de sua mãe biológica. Adriana se incomoda com a proximidade entre Jonas e Helena. Wagner insinua para René que gostaria de uma nova chance com ela. Marcos ouve quando Pedro comenta com Natália sobre a desconfiança de Rico em relação ao sequestro do sobrinho. Danilo consegue dar um golpe em Helena. Sérgio procura Isis. Começa a audiência pela guarda de Vicky. Wagner é convocado para depor. E no sábado, dia 27. Wagner é descreditado pelo advogado de Márcia. Helena se revolta quando Cris confessa que foi ela quem revelou a verdade sobre a origem de Giovanni. Fagundi desameaça Helena para Sérgio. Pedro convence Thaís a voltar para casa. Danilo se desentende com Jonas. Marcos ironiza Thaís, e Pedro acusa o sobrinho de fingimento diante de Natália. Márcia ganha a guarda de Vicky, mas René tem sua maternidade reconhecida. Adriana e Jonas brigam. Sérgio alerta Helena sobre Danilo. Aramis e Eda e Mário tentam descobrir a ligação de Roberto e Calisto. Giovanni procura Cris. É isso. Se inscreva no canal, curta a página do Gobi Rios no Facebook, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.